Oliver Mendes Ele é o tipo do mal Se você for patricinha Ele vai te dar morrer Taca-taca-taca 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 Taca-taca Taca-taca-taca 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 Taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca Por ti, desabira-se, o teu cavalo 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 Essa sanfona Desabia a fita travada Com essa sanfona Essa Jornada Desabia a fita travada Com essa sanfona Desabia a fita travada Com essa sanfona Letra ser entre em paz Letra se satisfonar Letra ser entre em paz Letra ser entre em paz Legenda por Sônia Ruberti